Olá. 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 Você viu a Rose por aí? Ah, Dona Rosa foi resolver os problemitos. Ela saiu pela mesma porta. Vocês não se cruzaram? Eu não cruzo com racha, meu amor. Eu tenho alergia a Mapô, tá? Ah, perdão, mas eu não compreendo muito bem sua linguagem primitiva. Primitiva é seu terninho de escoteiro afeminado. Ai, muito masculina ela, muito masculina. Que é masculina ela. Não. Assim, né? É, é, masculiníssima. Tu és mais pintosa do que uma onça, maricon. Ih, olha o recalque de concierge cafona vindo... Desviado. Olha aqui, meu amor. Eu não sou pintosa, tá? O que eu tenho é brilho. Eu tenho traquejo social. Eu tenho o dom de hipnotizar os hóspedes, tá? Ai, que linda hipnotizadora. Muito bem. Eu quero ver, eu quero ver esse seu talento para hipnotizar. Fica no meu lugar. Não, porque eu estou de férias. Aqui, agora, eu sou o hóspede, tá bom? Quem sabe, quando eu retornar das minhas férias, eu posso pegar o seu currículo, analisar e te contratar como estagiário. Eu não preciso de estágio, eu sou um excelente concierge, sabe? Eu tenho, assim, um tratamento personalizado, quase, porque eu sei tudo da vida dos meus hóspedes. Ah, tudo? Temos uma zeladora investigativa. Uma CSI. Tenho certeza, meu amor, que você não sabe nada da minha vida. Eu sei, por exemplo, que você faz um show num infernito chamado Quinta Gay. E que você é de uma cidadecita, muito pequeninita, muito pequeninita, chamada Murundu. É, mas aí é moleza. É só você consultar a Wikipedia. É só colocar meu nome no Google. Qual o nome? Sim? É... Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timberg, de Albuquerque, Panpec, de La Touche, Duane de Bolda. Nossa! Mas aí não é nem trabalho de concierge, né? Aí já passa pro interesse pessoal que você está tendo, né? Nem disfarçou. Tá se sentindo seduzido por mim, seu louco? Claro que não, claro! Claro que não! Eu sei muitas coisas sobre muitas pessoas. E eu sei também sobre sua amiga Angel. Se eu fosse você, ficava de olhos bem regalados. Ah, tá. Regalados são seus olhos admirando meu corpo, tá? Não tá nem disfarçando, né? Mas você não faz meu tipo. Dá licença. Lá, 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 lá. Kumadi, isso aqui tá com mais teia de aranha do que você, ó. Kumadi, teia de aranha em mim é passado, tá? Porque um dia aqui em Miami eu já tô como? Cheia de crush! Agora aqui, Kumadi, isso aqui tá parecendo mesmo, sabe o quê? É porão de filme de terror. Com o massacre que eu pensei agora? O quê? Entra aquele homem é King James com aquela máscara toda furadinha. Ele vem por trás com o faca, eu falo, para!